Olá! Seja bem vindo a mais esse vídeo novo desse tema incrível. Eu sou o Carlos Cristo e olha esse tema. Sinal, esse e esse. Esses três sinais. É que eles têm o mesmo aceitado. É diferente. Mas qual a diferença opinião? Você sabe, de fato. POR QUE TEM POR aíVARIS PESSOAS pessoas e ouvintes enganadas usando sinal com terapia, aprenderam assim e ontem e lua usando o errado. Então, você tem certeza, você está certo de que você está usando o certo? Então, nesse vídeo, você assistindo, você vai realmente saber o certo. Mas, para falar a verdade, um tempo atrás eu fico agoniado porque uma pessoa me perguntou assim, Ah, Carlos, mas assim, eu não estou errado não, porque é variação no risco, isso é normal. O meu estado, a minha cidade, sinaliza desse jeito. E eu falei, tá, mas para falar a verdade, a variação no risco, ela existe. Porém, esse tema desses três sinais não é variação no risco. Tem cinco que é certo e que é errado, tá bom? É uma outra coisa esse negócio de variação no risco. Não tem a ver com isso daqui. Isso tem a ver com a semântica da lua. Uma assim na semântica. Porque cada sinal, ele tem o significado real da língua, onde a língua vê aquele sinal. Então, não ia você pensar assim, ah, o meu é assim. Não. Tem por trás da língua algo similar. Então, a gente compreenda, tá bom? Vamos montar atenção, né? Vamos ver aqui agora. E também, é triste que muitas pessoas, às vezes, não estão nem aí, sabe? Assim, ah, eu sei, mas eu uso assim. Parece que não está nem aí. Também falam assim. Alguns misturam o português, livros, misturam o português, não está nem aí. Porque eles pensam assim, ah, isso não importa, nada a ver, nada a ver. Porque, enfim, olha bem, muito tempo atrás, já existiu, já começou ali, ter pessoas ouvintes e surdas lutando, para poder mostrar ali os sinais, a importância das línguas, separar essas duas línguas, mostrar com essa luta, com essa existência. E eles tiveram vários esforços, desde lá até os dias atuais, aonde foi criado uma lei, decreto, o Letras Libras foi criado, tantas outras coisas, para tentar aí mostrar o protagonismo surdo. E aí, agora as pessoas estão, estão vendo aí? Maneiam o ombro? E aí? E aí? O que fizeram lá atrás foi à toa? Não tem resultado nenhum? Foi ao à toa o que fizeram lá atrás? Por isso, a gente precisa, assim, continuar lutando. O que já teve lá atrás, as pessoas que lutaram, né? Ficaram velhas, muitas delas já morreram. E o tempo está passando agora, é a nossa vez. Nós devemos continuar dependendo da língua. A língua realmente não é deixar para lá, é depender a nossa língua. Continuar lutando pelo nosso direito de um índice, cultural, da nossa identidade. Para lhe mostrar como continuar, resistir nessa luta, resistir. Isso é importante, tá bom? E também, dentro aí dessa temática, a gente consegue ver os sinais. Esse, esse e esse. Agora, eu quero lhe mostrar que cada um deles, cada um desses sinais, junto com a escrita da língua, junto com o português, com a tradução, e o significado real, alun. Vem assistir. Então, veja aqui. Aqui do lado, tem cada um dois sinais, junto com o português, né? Traduzido, ó. A tradução do português. Esse é o sinal. Periado. Periado. Significa, é verdade. O dia de periado é igual um dia, assim, que o Brasil inteiro, ou a cidade inteira, ou o Estado inteiro, ninguém vai trabalhar, ninguém vai estudar. Todo mundo, em acordo, na Prefeitura, o Estado, ou o governo, autorizou para que nesse dia a gente fique em casa. Isso é periado. Oi, o sinal é assim. É a cor vermelho? É igual? Sim, porque dentro do calendário, quando você pega o calendário, lá no calendário, se você observar, tá em vermelho, é o periado. Então, olha, nesse dia de vermelho, eu não vou trabalhar, não vou estudar. Percebeu? É o i vermelho, é o periado. Então, é isso. Certo, tá bom? Não evita você um i, tá? Então, olha bem isso agora. Esse sinal aqui, ó. Peri, perias. Assim, em ep, não é entendo, tô aqui olhando. Em ep, peripérias. É triste, é ruim, tá? A letra do português, né? Ep, nossa. Né? Que saco. Perias. Sim, perias. Por que realmente os ouvintes influenciaram muito. A gente estuda, a gente acabou passivamente aceitando e a gente tem essa letra do português no meio do sinal. Mas, é perias. O que isso significa? Eis é um período. É um período que não se trabalha, que não se estuda. É um período. Por exemplo, duas semanas ou um mês, é um período. Sempre, em todos os anos, né? Ou ser positivamente, tem aquele período. Então, se a escola, a maioria delas, né? Primeiro, julho, sempre mantém perias nesse período. E aí, em ep, perias, entendeu? Isso é isso aí. É um período, tá bom? Mas, olha isso. Sinal. Configuração assim, assim. Tô aqui. Olha aqui. Tem um tremular, ó. Polga, 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 polgar. Viu? Significa o quê? É igual que as pessoas, elas estão trabalhando ali, né? Mas, a pessoa em si, uma pessoa não está. E quando todo mundo continua trabalhando, estudando, essa pessoa não. Então, durante um dia, por dois dias, né? Essa pessoa, individualmente, tem uma ilustra, por exemplo, a produção continua. Só que aquela pessoa em si, ela se isola e ela não trabalha para depois voltar a trabalhar. Porque aí, se inscreve aqui, a polga. Tá bom? Não é que todo mundo está tendo ao mesmo tempo. Não. É uma pessoa em si, no qual, se inscreve longe. Às vezes um dia, às vezes dois, às vezes três. Isso é polga. Tá bom? Entendeu? Isso é o significado certo. Então, em resumo, ó. Esse é periado. Isso aqui é perias. E isso daqui é polga. Tá bom? Aprendeu? Então, então, agora eu queria perguntar, vou perguntar muito séria. Vocês conhecem pessoas aí, por aí, que usam esses sinais em livros da madeira errada? Assim, assim, assim. Você conhece? Então, você pode me ajudar o quê? Nas redes sociais, no WhatsApp, qualquer rede social, Facebook, Instagram. Vendo nas redes sociais, no WhatsApp particular em si, é que você compartilha. Sim, para que elas consigam aprender também o que é correto. E assim, evita dar as línguas bagunçadas. E todo mundo aí, tá igualmente usando o que é certo. Porque é uma lua. Nós devemos ter cuidado e arinho com ela, né? Então, eu quero agradecer por você ter assistido esse meu vídeo. Eu quero pedir para você me ajudar a curtir esse vídeo. Também, você, a primeira vez, que está me assistindo, que você veja aqui o botão vermelho aqui embaixo, se inscrever. E se inscreva, por quê? Para você estar acompanhando os vídeos novos que a gente ainda vai ter, tá bom? E você continuar aí desenvolvendo o seu aprendizado. Então, eu quero te agradecer. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Vamos!